Uma indicação legislativa foi protocolada na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, solicitando que o Poder Executivo promova a divulgação dos meios de contato e telefones do setor responsável pelo recolhimento de animais mortos em vias públicas. A justificativa para esta proposição é de informar aos munícipes o setor encarregado pelo recolhimento e destinação adequada de animais atropelados e mortos nas ruas da cidade. Esta medida visa não apenas garantir um serviço ágil e eficiente, mas também fornecer transparência e acessibilidade aos cidadãos que se deparam com situações desse tipo. Segundo o documento, a falta de conhecimento sobre como proceder diante do encontro de um animal morto nas vias públicas pode resultar em problemas de saúde pública, além de gerar desconforto emocional para os moradores. Portanto, a divulgação dos contatos do setor responsável é essencial para que a população saiba como agir nessas circunstâncias, permitindo uma intervenção rápida e apropriada. A indicação foi enviada para o Executivo Municipal para a ciência do pedido. A indicação é a v Brian Baird expectation Obrigado.